O meu nome é Ana Carvalho, sou investigadora do CEDES aqui na Universidade de Évora e estou já à conversa com a Sandra Leandro, a quem dou, aliás, as boas-vindas e agradecer também mais uma vez a disponibilidade de estar aqui connosco hoje, precisamente para falarmos do tema das Jornadas Europeias do Património, que todos os anos em setembro celebramos e que este ano tem particularidade de ser dedicada ao tema escolhido de ser património inclusivo e diversificado. A Sandra Leandro é diretora do Museu Nacional Frei Manuel do Cenaco, portanto aqui em Évora, conhecido como Museu de Évora, é recém-chegada ao museu, portanto diretora desde abril deste ano, é historiadora de arte, portanto professora aqui na Universidade de Évora há pelo menos 20 anos, tem várias publicações, prémios, tem sido também comissária de exposições, talvez começasse a perguntar, embora a ligação aos museus vamos percebendo o seu percurso que se vai aproximando dos museus, através dos seus estudos, o comissariado de exposições, mas a minha questão agora de partida era um pouco essa, qual é que é, o que é que leva a Sandra Leandro a concorrer à direção do Museu Nacional, em Évora, o que é que a motiva para começarmos assim esta conversa? Ora, muito boa tarde a todos, em primeiro lugar queria agradecer à Ana Carvalho este convite tão simpático e é com imenso, imenso, imenso gosto que faço esta entrevista para a Universidade de Évora e possui Deus, portanto muito obrigada. Bom, e há coisas que são na nossa vida praticamente conaturais, não é? Para tentar responder um bocadinho à sua pergunta. Eu tenho que ir à minha infância, portanto eu já estou numa idade que começo a ter essa bagagem, não é? De ir à infância. Eu, quando era muito pequenina, das minhas memórias mais recuadas, uma das coisas que eu mais gostava de brincar no meu quarto era a fazer exposições, portanto era essa a minha brincadeira, digamos assim, era uma das minhas brincadeiras preferidas. E como é que eu sei que eram exposições em museus? Porque eu tinha um lego, não é? E o lego, eu no lego fazia a bilheteira, não é? Portanto construía a bilheteira, portanto eu tenho a ideia, não é? Que todas essas inputs que eu fui tendo, não é? De pequenina, não é? De ir a museus, tudo isso, me entrou de tal forma cá dentro que eu percebi muito rapidamente que para já não conseguia viver sem viver com arte, ou de alguma maneira, não é? E depois, portanto essa era uma brincadeira recorrente, não é? Era algo que parte logo de uma vontade muito pequenina. Uma vontade desde muito pequenina. Agora, isto é outro plano, não é? Não é propriamente brincar, não é propriamente uma brincadeira, pelo contrário. E eu, no meu percurso, desde muito cedo também, tenho esta paixão pelos museus. E fui sempre perguntando até a várias pessoas, até a vários professores, como é que eu ia trabalhar para os museus, não é? Como é que eu ia trabalhar? Eu fiz, naquela altura não havia história de arte raiz, não é? Havia história, variante de história de arte. E eu, em... Creio que foi no último ano, ou se não foi no último ano, foi no terceiro ano, fui frequentar uma cadeira extracurricular porque nós, no nosso currículo, não tínhamos museologia. E a única museologia que, na Universidade Nova de Lisboa, naquela altura, se ministrava, era no curso de Antropologia. E tive a felicidade maior de encontrar o professor Coutinho Gouveia, que me deu aulas esplêndidas e que eu beneficiei muito disso e fiz trabalhos dessa natureza. Pois, com esta minha vontade de trabalhar nos museus, no último ano, e se lembra-me muito bem, fiz, ao mesmo tempo que terminava o curso, fui fazer uma... trabalhar diretamente com o diretor da então Casa dos Patudos, da então Casa dos Patudos, que é a Casa dos Patudos hoje, em dia, não é? Mas fui trabalhar com o diretor de então. Então comecei a ter muito essa presença. Quando passei a frequentar o mestrado, nas aulas de estudos de arte, justamente, foram ministrados conteúdos de museologia. E eu já tinha essa paixão, portanto, era uma paixão que se continuava. E aí, essa cadeira de estudos de arte foi dada pela professora Raquel Henriques da Silva. E, portanto, fui desenvolvendo sempre este meu gosto. E da minha geração, portanto, da minha geração do mestrado, eu tive a felicidade de ser a primeira a comissariar uma exposição. E era uma exposição bastante de responsabilidade, etc, etc. E tive a felicidade de o ser. E a partir daí, nunca parei, não é? De comissariar, embora o ritmo fosse diferente, porque depois comecei a assumir funções de docência na universidade. E quando comecei a assumir essas funções, quando me foi distribuída a cadeira justamente de estudos de arte, também eu comecei a ministrar estes conteúdos relacionados com a museologia. E eu não conseguia apenas continuar a dar aulas sem fazer, vá lá, atividades práticas, não é? Portanto, o comissariado de exposições foi-me sempre acompanhando e fui tendo e estabelecendo cada vez mais laços com outros museus. Quer porque me pediam artigos para escrever sobre X, Y, Z, em termos temáticos, quer depois para comissariar exposições, lá está. E, portanto, foram essas ligações, não é? Que fui sempre estabelecendo com os museus, além, obviamente, das visitas que se fazem cá dentro, lá fora, ou aos museus. Aquilo que se estuda, aquilo que se vai investigando, eu tive a sorte também de, por vezes, me dedicar a estudos de figuras que eu considerava chave, não é? O doutor João Couto, não é? Portanto, a doutora Alice Bomão, já para não falar nos baquinhos de Vasconcelos, não é? Portanto, todas estas figuras, a Julieta Ferrão, não é? Portanto, todas estas figuras me foram norteando um bocadinho o meu caminho e pensando que eu gostaria mesmo muito, muito, muito de ser diretora de um museu. E, portanto, cá estou com imensa felicidade. Muito bem. Entrando aqui um pouco no tema também que nos traz, tem a ver com estas questões da inclusão, da diversidade, que geralmente até tem diferentes interpretações e diferentes entendimentos. Perguntava-lhe para si o que é que significa pensar as questões da inclusão, da diversidade, a partir deste contexto do Museu de Évora. Portanto, pensando também no projeto que desenhou para o museu, portanto, há três anos, e na própria emissão do museu. Portanto, no Museu de Évora. Várias coisas, desde a própria coleção, pensar a própria coleção e como ela neste momento está estruturada, não é? E como é que nós lhe podemos dar outros inputs para ela estar mais, enfim, qualificada, digamos assim, para toda a inclusão que nós lhe queiramos introduzir. Mas, de facto, muitas coisas também já estão feitas, não é? Ou já estão enunciadas e que é preciso um reforço, mas alguma coisa já está lá de partida. Mas, indo ao concreto, eu gostava de fazer menção de como é que nós pensámos todas estas jornadas europeias no património, não é? Portanto, um dos reptos que nos fizeram foi também que houvesse uma sessão que não fosse presencial e que fosse Zoom. E o que eu pensei naquela altura foi que eu queria muito que o tema da loucura, da arte e da loucura fosse trabalhado. E, portanto, o que é que eu fiz? Fiz convites a determinadas pessoas que tratam exatamente esse tema. Portanto, e já vou ser mais concreta, mas para terem uma baliza, não é? Portanto, estas jornadas europeias, a nossa programação de jornadas europeias do património começam com a loucura e acabam na cegueira. Portanto, isto também não foi por acaso, também não foi exatamente por acaso. E, portanto, quem é que eu convidei, então, para esta mesa redonda, que vai ser uma mesa redonda Zoom? O José Carlos Soares, da Cruz Escanhoto, no Porto. O Sandro Rezende, da Manicómio. E, aqui em Évora, convidei a Mariana Mata Passos e o Pedro Fazenda, da Pode Vira Ser, para também darem o seu input sobre esta temática. Bom, passando para um outro momento da nossa programação. Eu gostaria muito, e falei com a equipa nesse sentido, de fazermos uma, pelo menos uma atividade com a comunidade cigana de Évora, que é uma comunidade que não está inteiramente associada, digamos assim. Portanto, há mediadores noutras zonas do Alentejo até, mas não há mediação aqui em Évora e esses casos sempre mais difíceis são o que mais me interessam. Portanto, eu gosto sempre de casos difíceis. E, portanto, vamos a isso. E, neste caso, a Maria do Céu Grilo, da nossa equipa, tomou conta deste repto e, portanto, o que nós vamos fazer é exatamente uma visita guiada para uma associação que também pouco foi visitar o museu e lá está. Esta noção para nós é muito importante de quem está aqui ao lado, mas nunca visitou o museu e nós levarmos o museu lá fora e trazermos as pessoas que nunca vieram ao museu para nós é fundamental, é absolutamente fundamental. E, então, a associação que vai estar connosco será a ADBES, portanto, a Associação para o Desenvolvimento e o Bem-Estar Social da Cruz da Picada. E, portanto, com essa vertente de trabalhar com a comunidade cigana. E vai-se chamar esta atividade Todos Somos Músicos, porque temos que encontrar sempre elgos de ligação. Elgos de ligação. Umas outras, muitas outras atividades vão ser gizadas, não é? Temos aqui uma outra atividade justamente em articulação com a Noite Europeia dos Investigadores e estas articulações com as instituições nacionais, internacionais, mas neste caso daqui da cidade, justamente, são muito importantes e, portanto, com a nossa colega Ana Cristina Martins organizou-se, não é? Portanto, ela organizou esta sessão que, muito ligada à Ciência para o Clima, que é exatamente o âmbito da Noite Europeia dos Investigadores. E, portanto, juntamente com o Luís Mendonça de Carvalho e com o André Carneiro vão fazer uma sessão que me parecerá muito bonita, em que se falará da arte, da botânica, das alterações climáticas, também sobre materiais arqueológicos e alterações climáticas. E depois termina a Ana Cristina Martins com um périplo por uma pintura que o museu tem, que é uma pintura lindíssima, que versa o Vesúvio. E, portanto, vai ser toda uma explosão de conhecimento, digamos assim, nessa noite europeia dos investigadores. E, portanto, outro repto que eu fiz à equipa foi exatamente de trabalhar com as associações de surdos. E, neste caso, foi um outro técnico do museu, o Francisco Belu, que pegou neste repto e que vai fazer uma sessão exatamente com a Associação de Surdos de Évora. E, portanto, mais uma vez, esta trazer pela primeira vez quem ainda não veio ao museu. Nesse mesmo, ou muito próximo dessas datas, vamos ter uma outra atividade que me dá também muita satisfação, que é um bocadinho diferente e que se pretende igualmente inclusiva. Vamos ter novamente o canto no museu e vão ser os camponeses de pias que vão cantar. E logo após há uma caixa de vídeo que vai ser projetada e tudo isto foi gizado pelo Feliciano de Mira, que tem também o encargo, vamos falar, da organização da exposição temporária que nós temos agora no museu, que é a Bahia Forévora. E, portanto, incluir o máximo e estar aberto a todas as latitudes e longitudes para nós é fundamental. E estes abraços entre cidades, estes abraços entre diferentes continentes, são sempre também muito bem-vindos. Como a inclusão é realmente para todos, eu, para não estar sempre com a tineta, não é, daqueles que habitualmente foram mais excluídos ao longo de séculos, podemos dizer assim, também me pareceu importante fazer uma visita que não tivesse esse pendor, rigorosamente nada, mas que pensasse um tema que está um bocadinho distante desta terra. Então o que é que pode estar um bocadinho mais distante desta terra? É o mar, não é? Então, portanto, uma das coisas, obviamente, um dos elementos, um dos motivos, digamos assim, um dos motivos. E então chamei um especialista fantástico, que é o Luís Martins, que nos vem fazer uma leitura das nossas coleções sobre o tema do mar, portanto, o mar na terra e das coleções do Museu Nacional de Frei Manuel do Cenáculo. Depois voltamos a ter mais uma visita guiada para a Associação da Cruz da Picada e depois vamos ter, pelo menos, pode haver aqui algo que me está a escapar de memória, mas depois fechamos, quanto a mim, com chave de ouro, com uma visita, que assim se pode dizer, portanto, uma visita, uma conferência, é uma conferência, mas depois termina um bocadinho como visita guiada. E aí será uma cirurgião, uma cirurgiã oftalmologia, a Olga Berens, que nos virá a falar sobre todas as barreiras que, muitas vezes, as instituições museológicas têm em relação a quem é cego ou um believe e depois vamos tentar, nós, nós que, enfim, não passamos por essas dificuldades, tentar aprender com eles, portanto, pôr os sentidos, os nossos outros sentidos despertos, porque nós sabemos perfeitamente que eles têm muito mais estado que nós, ouvem de uma outra maneira, estão muito mais atentos e, portanto, nós vamos tentar aprender com eles. E, portanto, é essa a perspectiva e é mais ou menos assim que nós temos organizadas as Jornadas Europeias do Património. Vamos ter ainda também uma outra visita e aqui, vai lá, entrelaçada com um outro dia que nos é muito caro, que é o Dia Internacional da Música, e então vamos ter uma visita com um dos bolseiros de um projeto, enfim, financiado pela RCT, pelo CESEM, e que estão exatamente a fazer uma espécie de uma animação de pinturas nossas que têm instrumentos. É o PASEV, portanto, é um desses projetos que está a decorrer e lá está esta articulação entre o museu e os institutos de investigação, os centros de investigação, os laboratórios, para nós são fundamentalíssimos. Muito bem. Eu pensava também as questões da diversidade, mas também a partir das questões de género e, portanto, estou a falar... Ah, sim, olha, veja lá que me esqueci exatamente da minha visita. Esqueci-me da minha visita e dessa vertente, mas desculpe que interrompi. Não, dizia, portanto, estava a pensar também numa lógica não só de eventos que celebram, portanto, que se organizam no âmbito destes eventos, mas pensava também as questões da diversidade ou da inclusão também, no fundo, no programa do museu de uma forma mais permanente. E esta minha pergunta tem a ver precisamente com isso, com as questões de género, portanto, que também é uma forma de olhar para a diversidade, do ponto de vista da representação, do ponto de vista das narrativas que se constroem nos museus através das suas exposições. E perguntava também, a título de curiosidade, porque percebi que no seu currículo também tem trabalhado bastante, ou alguma coisa, as questões das mulheres na arte, portanto, que é hoje não só no contexto historiográfico, mas também nos museus. Portanto, hoje falamos, pelo menos, há uma tendência nesse sentido de... Hoje é um tema contemporâneo, portanto, trazer as questões de género, a visibilidade das mulheres na arte, que durante muito tempo estavam invisíveis, de alguma maneira, e pouco representadas. E a minha pergunta era mais no sentido de longo prazo, se eventualmente a Sandra Leandro, embora enquanto diretora do museu, se estas são preocupações suas, no sentido de trazer também estas questões para a futura programação do museu. Portanto, é mais aqui uma inquietação, ou uma curiosidade, digamos assim, até que ponto também estas preocupações, se têm estas preocupações ou não, se de todo não é uma questão que a consuma de alguma maneira. Portanto, ter um bocadinho esta ideia de como é que vi ou não estas questões no museu agora, no Museu de Evro. Bom, Ana, tenho e de que maneira, não é? Eu mal entrei no museu, ou quase mal entrei no museu, tive logo a preocupação de começar a construir a primeira parede paritária, que já lá está desde abril. Ou seja, quando eu cheguei ao museu, havia uma parede que estava, em que tinha caído uma vitrine. Portanto, a parede estava sem essa vitrine. E eu, o que é que reparei? Reparei para já numa pintura que estava num espaço a servir de reserva, porque não era um espaço de reservas, mas era um espaço que estava a servir de reservas. E era uma pintura que eu achei muito qualificada, que eu considerei muito qualificada. E eu pensei assim, bom, está aqui algo que tem que ir para baixo. Toda a gente tem que ver isto, porque é realmente muito... É uma pintura de altíssima qualidade. E depois pensei, e agora tenho que necessariamente pôr ao lado uma mulher desse mesmo tempo. A pintura era uma pintura do João Vaz, e quem eu fui buscar a uma coleção particular, exatamente para ter um nexo de sentido, foi a Fanny Manro. Ou seja, dois discípulos do Silva Porto. Portanto, isto para dizer para já, naquela altura do Grupo do Leão, havia senhores e havia senhoras a pintar. E neste caso, havia esse nexo também de terem sido os dois discípulos do Silva Porto de formas muito diferentes, e se dá para contar uma história. E tive a felicidade de, ao longo da minha investigação, ter encontrado numa ilustração portuguesa essa gravura exata da pintura da Fanny Manro, que estava exatamente na mesma página da Josefa Greno, que nós temos também no museu. Portanto, há coisas realmente que são quase inacreditáveis, não é? Porque esta Fanny vem de uma coleção particular e a Josefa nós já a tínhamos cá no museu, não é? Mas estavam exatamente as duas na mesma página. Bom, isto é só o começo. Portanto, o que eu tenho como objetivo é, cada vez mais, não é? Quando puder fazer as várias revisões que eu quero fazer dentro da exposição permanente, ir cada vez mais igualando e mostrando que havia realmente artistas, mais artistas do que a história nos contou até hoje. E também não foi por acaso que a primeira exposição temporária que montei em equipa foi exatamente sobre uma mulher, que foi a Evelina Oliveira, que é uma grande artista, portanto, de renome nacional, mas também internacional, já, mas que não faz propriamente parte do mais mainstream que há. E todas estas características me interessaram trazer como primeira exposição aqui para o nosso Museu Nacional Fré-Emanuel do Senado. E também como articulando com a própria cidade. Não foi por acaso que fomos buscar a rama de Oliveira para pôr num espaço muito dedicado à ilustração, muito dedicado aos mais pequenos, exatamente para ter aquela memória das canções que todos nós cantávamos, não é? Oh, que linda rama! E mostrar como Évora é realmente o par mais lindo que anda aí na roda inteira, entre muitas outras cidades que também podemos dizer exatamente o mesmo. Mas, claro, aqui há que puxar um bocadinho, não vou dizer abraço à sardinha, porque não é do sítio mais adequado, mas é dar força à amiga, não é? Dar força à amiga, dar força a esta terra. E, portanto, era toda essa conjugação. Porque também uma das minhas preocupações em relação às exposições temporárias, até mediar a nossa maior exposição de equipa, é exatamente fazer esta espécie de tripartição entre uma exposição de âmbito nacional, uma exposição de âmbito internacional e uma exposição de âmbito mais local. Portanto, queremos ter esses três recortes, isso para nós é, de facto, muito importante. Falando, então, da exposição maior que estamos a planear em equipa e que estamos a construir em equipa, é também uma exposição justamente sobre mulheres artistas e posso dizer que é uma exposição que eu ando para organizar há décadas e é sobre aquelas que foram menos vistas, sobretudo antes de 1900. Bem até à atualidade. Mas o que me interessa mostrar é sobretudo aquilo que eu fui, enquanto investigadora, ao longo de pelo menos 20 anos, conhecendo em coleções particulares e outras, naturalmente, porque os museus nacionais têm muitas obras mais em reserva do que propriamente vistas e, portanto, a minha intenção é com essa exposição que se vai designar, em princípio, o título já está bastante consolidado, soberanas do seu destino, mostrar, não é? Aí estão elas, não é? Aí estão elas. E depois, mediante isso, ir igualizando, ir tornando cada vez mais paritária a exposição do nosso museu. Muito bem. Falou aí muito, até já falou das questões da relação com a Universidade de Évora, que também é um tema que me parece muito importante. Aliás, é quase inescapável. Portanto, o museu está, é vizinho da Universidade de Évora. Falamos hoje, temos falado ao longo dos tempos, não é? Esta relação entre museus e universidades, esta importância desta relação. Neste caso é aqui, no caso de Évora, é uma vizinhança muito, muito concreta. E perguntava-se, no âmbito do seu projeto, deste projeto, há três anos, pelo menos, já deu aí algumas nuances daquilo, de pequenas colaborações que se vão fazendo com a Universidade de Évora. A Sandra Leandro também faz parte da Universidade de Évora, não deixa de ser. Portanto, é quase umbilical, no fundo, esta, diria eu, esta relação. Mas de forma que pensa tornar esta relação um bocadinho mais recíproca, não é? O que é que o museu pode ganhar com a Universidade? O que é que a Universidade pode, na verdade, também ganhar com o museu? Porque, na verdade, uma relação de dois lados, diria eu. Como é que tem projetado, ou se nos quiser também afundir alguns aspectos sobre estas potenciais relações que se podem estabelecer ainda mais? Imagino que já muitas delas já existem, não é? Algumas, não é de todo em comum que isso aconteça, mas como é que se pode potenciar e como é que vê essa questão a partir do seu projeto do trabalho de equipa que estão a pensar também fazer? Sim, bom, para já a palavra que disse é exata, não é? Portanto, é uma relação umbilical, não é? Eu não deixo de ser da Universidade de Évora, portanto, continuo na comissão de curso do doutoramento de História de Arte e, portanto, continuo a orientar teses e falar dessas muitas ligações que se podem estabelecer porque ainda há muita coisa para se fazer, ainda há muitas articulações que se podem fazer. Falo apenas de duas e muito presentes. Uma delas é, por exemplo, vamos ter já alguém que vai fazer uma dissertação exatamente do mestrado de Estão e Valorização do Património e exatamente acompanhando a vida do museu durante um determinado período. Portanto, e aí temos estas valências de estagiários que nos procuram ou para fazer as suas dissertações ou para fazer as suas teses, portanto, estudo de coleções, portanto, nós estamos absolutamente abertos ao estudo que venham da Universidade de Évora, que venham de outras universidades fazer o estudo de coleções porque, como é sabido, a equipa está no osso, podemos dizer assim, não é? portanto, que venham, que proponham trabalhos concretos atuais. Eu estou a trabalhar, por exemplo, com uma equipa de design. Nós herdámos um espaço que era um espaço numa determinada sala, que era justamente a sala de exposições temporárias, que não se conseguia, por razões várias, fazer nada daquele espaço como ele nos foi legado, e estamos a transformá-lo, a tentar novamente, graças à generosidade, eu aqui tenho que falar da generosidade sobretudo de duas pessoas incríveis, dois alunos incríveis, o Joaquim Paulino e o Bernardo Pereira, que têm sido absolutamente incansáveis, e outros também, o Diogo Martins, etc. Uma outra estagiária que nós tivemos, a Beatriz, que também ajudou, portanto, temos tido, assim, várias situações de enorme generosidade com o museu, exatamente para resolver algumas situações e para aprenderem ao vivo como é que se faz uma exposição, como é que se consegue uma exposição e como é que se trabalha um espaço que é um espaço que não estava qualificado neste momento para ter uma exposição, para integrar uma exposição. É importante, mas eu tenho tantas, vá lá, tantas, na minha lista de afazeres, na minha lista de afazeres, há tantas, tantas articulações para se estabelecerem com a Universidade de Évora, que é um sem fim, não é? É um sem fim, são apenas exemplos. Muito bem. É um pouquinho contornável não falarmos também da pandemia, não é? E na forma como ela tem impactado os museus e a todos de uma maneira geral, mas pensando no Museu de Évora, a Sandra Leandro entrou já na direção em contexto de pandemia, o projeto que pensou também já terá sido pensado num contexto meio nubuloso, não é? De pensar este futuro muito próximo. Desta sua experiência já no terreno, de que maneira é que sentiu os maiores desafios, na verdade, na forma como o museu conseguiu se adaptar e reagir, no fundo, à pandemia e todas as consequências que ela trouxe, não é? Portanto, como é que se sentiu as lições que foi tirando, aquilo que quiser partilhar connosco no fundo, como foi esta experiência ou como está a ser? Na verdade, não estamos livres, já vamos retomando alguma coisa, mas como é que o museu se reinventou de alguma maneira nesta fase e retoma a sua atividade, na verdade? Olha, logo desde o início, quando abrimos, quando voltámos a abrir portas e mesmo antes de abrirmos portas, porque eu mal soube do resultado do concurso, comecei logo a querer atuar, digamos assim, e a fazer algo que desse vida ao museu. A primeira atividade chamou-se Leituras no Cenáculo e era exatamente feito a partir de Zoom, todas as pessoas que pudessem aceder ao Zoom poderiam ouvir as leituras no Cenáculo durante 15 minutos e um breve debate entre 5, porque eram leituras feitas à segunda-feira, que é quando o museu costuma estar encerrado e a ideia que nós queríamos dar exatamente por todo este confinamento é que há algo que nos desconfina, que são estes meios digitais, não é? E então, portanto, fiz logo questão e lá está aí mais uma vez a articulação com a Universidade de Ébora, porque foi muito através da participação de colegas, de alunos, etc., que essas leituras foram feitas e, portanto, foi algo que durou desde março, comecei logo em março, até junho e, portanto, e que vai dar origem, portanto, é dali que sai o Clube de Leitura do Museu, o Clube de Leitura do Museu, portanto, que é outra atividade que em breve irá começar, portanto, muito provavelmente em outubro. E, portanto, essa foi a primeira atividade e logo na abertura, portanto, no dia 6 de abril, lembrá-me-nos de fazer o quê? Portanto, estamos todos com este peso, não é? Com esta espada do Covid e o que ocorreu foi ir buscar plantas que fortalecessem a saúde das pessoas em jardins eburenses, não é? Portanto, eu conhecia um jardim que tinha plantas que eram plantas curativas e, portanto, nós, nesse dia de abertura, fizemos essa oferta à cidade de algumas plantas curativas, mas também de outras que são decorativas. Portanto, esta noção também de o que é que as pessoas vêm buscar ao museu, porque todos nós vimos buscar coisas diferentes, não é? Esta perspectiva dos públicos diferentes que nós temos. Portanto, há pessoas que vêm buscar apenas um momento de prazer, há pessoas que vêm buscar elementos de investigação, há pessoas que vêm buscar outro tipo de situação e, portanto, dando aso a isso mesmo, as próprias plantas o expressaram e como o tema do ambiente é também um tema que nos é muito caro, portanto, começámos logo por aí. E depois, captar o público com atividades que nos parecem apelativas, obviamente, para voltar a trazer as pessoas e aquilo que há bocadinho também falava que é a noção de tentar trazer quem ainda não vai. Tentar trazer quem ainda não vai. e tudo isto foi articulado com a preocupação, obviamente, de tudo o que nós temos que cumprir, de normas que a DGS nos recomenda e, pronto, a diminuição, sobretudo, em certas circunstâncias de público com todo o controle que temos que ter. Mas, claro, que vimos com muita felicidade pessoas que, umas que regressaram ao museu, outras que nunca tinham vindo e, felizmente, temos tido bastante público nas atividades que temos organizado e isso dá-nos uma felicidade muito grande e isso é absolutamente recompensador para quem trabalha no museu. Muito bem. Enfim, já para irmos terminando, talvez nos pudesse fazer um pouco uma síntese daquilo que, o que é que nós podemos esperar, assim, muito brevemente, o que nós podemos esperar de mudanças do museu, portanto, nos próximos tipos, digamos assim, projetos novos, eventualmente, o que é que, o que é que nos, só para acabarmos aqui. Abrir assim um bocadinho para abrir o apetite, para abrir o apetite. Ora bem, então, posso falar na próxima exposição, por exemplo, que vamos montar a seguir ao Bahia Forévora, será uma exposição do José Gervás, vai-se chamar Joyciana, e lá está, e é alguém que frequentou o mestrado de práticas artísticas em artes visuais, e que é um artista com dimensão nacional, mas que trabalha aqui em Montemor, e que é aqui, que já expôs também no museu, aqui no Museu Nacional Fram Manuel do Cenaco, em anos transatos, e tudo. Depois da exposição do José Gervásio, já em dezembro, vamos ter uma outra exposição, é a primeira exposição de fotografia, que aqui se vai fazer a primeira, na minha vigência, naturalmente, não é? Que é uma exposição que se vai chamar Topofilias, e que também se relaciona muito com algo que nos é muito caro, que são os rostos daqueles que têm as marcas do tempo, portanto, das pessoas que têm mais idade, dos nossos maiores, e daqui da zona também. E, portanto, será isso. Já em janeiro, em princípio, em princípio, e creio que no fim também, teremos uma exposição em meados, provavelmente, em meados de janeiro ou fevereiro, teremos uma exposição da Isabel Baraona, que explorá aqui, e que está a fazer exatamente um estudo a partir das nossas coleções, um estudo de plástico a partir das nossas coleções, de uma temática em concreto, e partindo aqui do museu, mas também vindo outras coleções, como, por exemplo, a coleção do Museu da Sé. E, portanto, ela está a fazer esse trabalho neste momento, portanto, a sua investigação está a desenvolver trabalho e creio que vai ser uma surpresa também o que ela nos mostrará. Isto para falar de exposições temporárias. Depois, nós temos a dificuldade que todos conhecem também do financiamento. Aquilo que eu queria das situações que eu mais queria resolver e mais rapidamente são situações relacionadas com a conservação e com o restauro de algumas peças. Portanto, isso é uma situação que me preocupa e que queria dar, enfim, queria resolver o mais rapidamente possível e toda a questão também das tabelas, não é? Portanto, as tabelas precisam ser revistas de cima a baixo, aquelas tabelas que não estão em condições precisam de ser substituídas, a sinalética também. Já temos a concepção de um novo logotipo, portanto, do museu, mas isso é sendo muito importante porque a imagem do museu e nós temos tentado sempre dar uma imagem gráfica consistente ao museu é algo mais periférico, mas médio, longo prazo, outra das situações que para mim é ponto assente e eu faço, enfim, tenho mesmo muita preocupação disto é fazer um catálogo do museu, não existe um catálogo do museu, não existe sequer um guia do museu e portanto ou existe mas não está à venda, portanto, aquilo que existe não está à venda, isso para mim é muito importante e é muito importante que o museu tenha um desdobrável também qualificado e portanto são situações todas que eu queria resolver o mais rapidamente possível e que estou muito limitada por razões quer orçamentais quer de recursos humanos, mas eu sou muito persistente sou muito e portanto e a minha equipa também e portanto devemos de conseguir devemos de chegar lá com a ajuda da universidade com a ajuda dos centros de investigação com a ajuda de todos nós vamos conseguir que este museu esteja mais bem apetrechado e cada vez mais bem apetrechado a todos os níveis e todos são muito bem vindos não é? para colaborarem nos trabalhos que são necessários e isto do museu ter mesmo portas abertas o museu tem mesmo portas abertas portanto para os investigadores para todos os apaixonados pelos museus não há nada tão tenho peças absolutamente extraordinárias tesouros nacionais à nossa guarda mas as pessoas são pessoas e portanto não há não há nada que se equipar e portanto o museu só é ativado com pessoas muito bem resta-me agradecer-lhe muito esta esta sua partilha também da forma como vê o museu como sente o museu também e das várias atividades que tem programadas e que já nos agressaram penso que muito apetite que é um museu de facto de portas abertas desejo-lhe boa continuação e à sua equipa e muita saúde e até breve muito obrigada muito obrigada muito obrigada até só obrigado